Então aí está o mapa de Undal tá galera o mapa de Undal ele é distribuído por 8 setores tá eu não vou explicar exatamente como é que é em detalhes os 8 setores mas eu vou tentar mostrar para você de uma forma onde você entenda o que que cada setor representa nesse grandioso mapa que vocês estão vendo aí na tela beleza então basicamente toda sua jornada começa aqui tá aqui é o campo o campo é onde você vai ter a maioria das missões para tá fazendo e é aqui onde vocês e seus amigos irão construir a casa de vocês a casa para o clã tá aqui os zumbis são chamados de ravers são zumbis mais fracos tá e para você tá se locomovendo de um lugar ao outro tem essas placas de ônibus aí onde você pode chamar um ônibus ou uma moto né você pode pegar sua moto mas através do ônibus você pode ir muito mais rápido tá é basicamente o teleporte aqui no campo galera é onde você vai pegar a maioria das missões tá você vai até ali e escolhe uma missão uma missão para tá fazendo tá tem ali diversas missões onde você vai ter que tá completando uma uma as missões iniciais basicamente começa aqui é aqui que você começa a aprender a jogar o jogo e é onde você conhece uma das primeiras facções a facção oil tá ela é responsável por toda essa área do mapa tá galera a grande maioria das missões aqui tá vocês vão encontrar os cara dessa facção toda essa área do mal e já do outro lado temos a cidade tá galera a cidade lembra muito nova york tá e essa cidade aí é coordenada pela gangue dos palhaços tá cara cidade lembra muito aquela cidade do filme eu sou a do lado da lenda do lado da cidade temos a Radiation Island que é onde acontece aquela guerra de clãs tá 4x4 e do outro lado ali embaixo temos a primeira ilha que foi que começou a infecção galera e vocês acreditam que eu ia ter o da Waking baixado no meu celular não queria não ia querer gravar uma gameplay aí de uma hora aí mas colhendo o jogo então vou fazer dois vídeos de meia hora encontrei essa amiguinha aqui ó táironando e Systems Vou mostrar o rosto dela de perto E aí Vou mostrar o rosto dela de perto E aí E aí E aí tá vendo agora que lindo lá em Nova York tá vendo aqui é o que para ele seria Nova York lá é a ponte que da hora né tá o seguinte ó e agora nós vamos vasculhar vasculhar o mapa vamos entender melhor o joguinho Beleza a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a trilha sonora do jogo viu ó eu tirei o som da música tá vou botar a música aí para a trilha do jogo para vocês E aí então vocês curtiram aí né a trilha sonora do jogo tá seguinte aqui é o parque tá pronto cheguei aqui no campo começou a chover quando começa a chover o FPS cai lá embaixo tá bem lagado para mim o FPS tá baixíssimo tá para chover talvez melhor aqui tem outro o que tem aqui para vender deixa eu ver eu vou comprar umas bandagens aqui né Beleza vamos comprar comida faz um hot dog aí para mim tá bugado acho ó e agora carregou as armas caralho dá para comprar essas armas aqui mano que legal olha só olha ali meu deus tá Escarelli M4 AKM e AK47 AK15 que são essas duas aqui tem uma carta já sei lá já sei lá é eu 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 aqui é onde sobe o level da skin e da skill aqui ó deixa eu ver aqui tá tudo fechado deixa eu ver levo 6 então eu sou menos que levo 6 caramba mas aqui você sobe um monte de coisa olha a mira ali ó caraca tem um monte de coisa para você upar tá ligado não tem como comprar a munição só fazendo só fazendo aqui o comando aqui ó olha o mapa ali ó pessoal aqui é o mapa que bonito legal né carolina tv cara e aí 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 pronto chegamos aqui vou marcar o pontinho no mapa vou ir a pé eu vou ir a pé eu podia ir de moto e aí eu vou ir a pé tá e aí olha ali a lua que coisa linda cara e aí o balão o cara fica encantado nesse jogo aqui e às vezes não percebe que tem um mamute que é um o que é um o que é um o cara e aí 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 e aí